Olá Aparecida de Goiânia, nosso boa noite, estamos aqui com o Tenente Frides, aqui em Frideshop Aparecida que está fazendo aqui uma abordagem aqui na avenida, procurando sempre declinar aqui os delitos aqui no centro da cidade de Aparecida de Goiânia. Nosso boa noite, Tenente, qual a importância dessas abordagens? A importância dessa abordagem aqui é realmente diminuir o índice de criminalidade na região central de Aparecida de Goiânia, é uma determinação do CRPM, do seu coronel Brum, do comandante do oitavo, seu coronel Cláudio, e o comandante da CPL, seu capitão Alex. Então nós estamos fazendo esse bloqueio aqui para passar mais uma sensação de segurança para a população aqui do centro da cidade de Aparecida de Goiânia. Por conta da chuva... Nós estamos terminando com os trabalhos aqui, nesse momento. Muito obrigado, boa noite. Boa noite.